Gente, se deixar, eu fico aqui o tempo inteiro, que é um menino bonzinho, viu? André, éramos seis chegando, Julinho, novela de época, caiu a ficha que você é filho de Glória Pires. Acho que caiu agora. Tô brincando. Teve o tempo da máxima. Eu já falei assim, meu Deus, não me preparei tanto, não faz isso que eu me pote. Titia é velha? Ah, cara, Glorinha, ela, Glorinha é um amor, um amor, é uma mãe carinhosíssima. Então, acho que não deu nem tempo de cair tanta ficha, porque foi tão natural o que aconteceu assim, que ela realmente, ela acolhe a gente, sabe? Agora é uma novela de época, você tão novinho, revisitando o passado, é um choque cultural gigantesco, né? Você tem que reaprender coisas que você nem conhecia. Ah, é outro gestual, é outra postura, é uma atitude diferente, é outro tempo total, né? E quem é Julinho na trama, me conta, quem é Julinho, ele vai aprontar muito, ele é um menino mais bonzinho, como é que é? Conta um segredinho só pra BHFM aqui, vai. Cara, então, o Julinho, ele não é... Vai aprontar, né? O Julinho, ele é ambicioso, né? Não é que assim, ele vai aprontar, mas ele é ambicioso. Então, ele quer conquistar o que ele sonha, assim. Então, ele quer ser rico, ele quer dar certo na vida. Ele não quer ser igual aos irmãos. Apesar de admirar os irmãos, ele não quer ser igual aos irmãos, que um só estuda a vida inteira, que é o Carlos, e o outro só quer saber de malandragem e de... Então, o Julinho, ele é meio que o equilíbrio dele, né? Que máximo! Agora, você já parou pra pensar que uma novela dessa, que é uma mãe, um pai, bem simples, uma família bem classe baixa, fazendo tudo pra família ficar unida, mexe com você, tipo assim, as relações humanas, você acha que tá faltando mais isso no dia a dia? Muito mais! Inclusive, aí, uma das coisas que eu já falei em outras entrevistas, um dos motivos que eu acho que a novela vai dar tão certo, além a par de estar sendo tão bem produzida, tão cuidadosamente feita, eu acho que é isso, a gente volta nas relações que se perderam, assim. Eu não digo nem relação só de amor, não. Eu digo no mundo, assim, ninguém tá olhando mais pro outro, sabe? Eu acho que tá todo mundo, enfim, se perdendo muito. Eu acho que a gente tem que começar a olhar mais pra família. Eu não digo nem que a família vá dar certo, porque em todas as outras, éramos seis, não deu certo. Sim. Mas que, pelo menos, a gente se olha um pouco, sabe? Se valorizar mais. Mesmo que não dê certo, mesmo que aconteça brigas, mas se olhar, sabe? Hoje em dia, ninguém olha mais pra ninguém, todo mundo só sabe se olhar, assim. E que tudo bem que tenha pessoas assim, mas não que o mundo esteja assim, o problema é que o mundo tá assim. Então, eu acho que a novela vai resgatar um pouco isso e vai fazer as pessoas terem esse choque de realidade um pouco. Agora, pra gente encerrar. Gato, garoto, gatinho da titia. Conta pra gente. Adorei. Por que que o nosso ouvinte da BHFM deve assistir a Ano 6? Eu acho que eu já falei agora aqui, né? Nas relações. Ah, porque a novela vai ser linda, é emocionante. A gente é, de fato, focada nas relações, que abre um pouco o estereótipo de personagem, traz a gente, humaniza os personagens. Os personagens, então, traz pro mundo pessoal, aonde as pessoas vão se identificar, assim. Com certeza você vai se identificar com alguém, eu vou me identificar com alguém, além do Julinho. Vai ser, vai ter uma tia que vai se identificar com, sabe? As pessoas vão se identificar, então, eu acho que isso vai dar muito certo. Muito obrigada, cara. Obrigado a você. Um chão de estrelas pra você, na sua novela. Pra gente, pra gente. Um beijo na tia, dá um beijinho aqui. Sucesso, viu, meu amor? Beijo, obrigado. Éramos seis!